Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de loucurais Vocês me contam as maiores loucuras que vocês já viveram Tem um pelo de look As maiores loucuras que vocês já viveram Eu abro uma caixinha nos stories lá do Instagram E aí vocês me mandam as loucuras e aí eu separo algumas pra ler aqui com vocês Só que assim, tem tempo que eu abri a caixinha e tem tempo que eu separei as perguntas Então eu já nem me lembro o que eu separei Mas eu lembro que assim, tem muita loucura Esse é o momento que eu vejo que eu sou o que? Um santo Que eu falo assim, gente, eu não tô vivendo a vida, eu tô vivendo a vida de um jeito errado Ou as pessoas estão vivendo a vida de um jeito errado Porque assim, sério, vocês tem uma criatividade pra fazer loucura e fazer merda Que eu fico assim, meu senhor Deixa eu beber uma água aqui pra gente começar com tudo Qual a maior loucura você já fez? Fiz 15 horas de viagem pra conhecer uma pessoa E quando eu cheguei, ela falou que não curtiu Cara, 15 horas de viagem Rio, São Paulo são 6 horas Ida e volta são 12 horas Então 15 horas, ainda tem mais 3 horas nesse mês Acho que você tinha que ter tido um pouco mais de certeza Que ela tinha te curtido antes de você fazer essa viagem, não? Sei lá, você mandou foto, mandou vídeo, fez um FaceTime Porque assim, a primeira vez que eu fui encontrar uma menina que eu conheci pelo aplicativo Eu perguntei a ela, eu cheguei e falei assim Você é real, né? Tipo, não tô caindo uma pegadinha, né? Aí ela foi e mandou um vídeo, tipo, que ela tinha feito de onde ela tava Ela sabia que eu era real, né? Porque eu trabalho com Instagram, internet Então ela já tinha visto que eu era eu mesmo Mas aí eu falei assim, será que eu vou tomar um cano? Chega lá e é uma pessoa completamente diferente E aí eu ser a pessoa que não vai curtir Não que eu... Ah, enfim, gente, a gente é assim, né? A gente liga pro estereótipo Então, se eu chegasse lá e visse que ela era completamente diferente das fotos Pode ser que eu chegasse e falasse assim Hum, não vai rolar não Não que eu falasse isso pra ela, mas não iria rolar E aí ficou alerta, né, gente? Antes de fazer uma viagem E olha que a minha viagem nem era de 15 horas Era o quê? Sei lá, 30 minutos Era aqui em São Paulo mesmo Cuidado também com um monte de FaceTime FaceTime não, um monte de FaceTune Edição de foto Pra chegar na hora e falar assim Pô, peraí Você é a mesma pessoa? Então tem que ter esse cuidado Mas loucura mesmo Viajar 15 horas pra outra pessoa falar que, né, não curtiu Próxima loucura Beber demais na festa e acordar pelado na cama com o casal Não lembro o que fiz Não lembra mesmo, não? Ou você tá dando migué e não lembra? Porque, né, se tu acordou pelado na cama É, meu filho, alguma coisa aconteceu aí nessa cama aí Meu ex-namorado fez sexo oral em mim debaixo da mesa com as famílias reunidas Não, isso aqui é filme Não tá liberado mandar mentira não, tá, gente? Tem que mandar coisas reais Não é possível que isso aqui aconteceu? Como isso acontece? Que mesa é essa? É aquela mesa de 12 lugares? Não é possível Porque, gente, isso é possível Ou eu... Pode ser que seja possível E eu sou uma pessoa, ok, inocente Que tô vivendo a vida errada, né? Me conta aqui embaixo Isso é possível acontecer? Vocês já fizeram isso? Vocês já presenciaram isso? Não adianta contar que um amigo seu fez, não É só se você fez Ou se você já viu isso acontecer Me conta aqui nos comentários Porque tô achando que rolou uma mentira aqui, hein? Qual a malucura que você já fez? Fui dar uma chupada na perereca com bala house E a bala acabou... Ai, caramba O melhor É o desenhozinho do sapo Não, fico imaginando A sensação de bala house Lá dentro Como que ela deve ter sentido? Porque vocês já lavaram a cabeça com shampoo Esse refrescante Que é o mesmo refrescante Quase a mesma sensação de refrescante da bala house Que parece que só a cabeça chupou bala house Com o seu cabelo Tipo, a cabeça fica toda refrescante Até aqui, assim Agora tu imagina isso lá dentro O que que ela não sentiu Ou foi prazeroso Ou foi incômodo Não, acho que você foi inesquecível das duas formas Tanto se foi bom ou se foi ruim Porque, né? Perder a bala house lá dentro É inesquecível você foi Quase me jogar na linha do trem de depressão Época da faculdade Perda de emprego, tudo junto Meu Deus, calma aí Eu tinha que ter feito uma... Eu tô rindo, mas é... É de nervoso É porque eu tinha que ter feito uma seleção das coisas, né? Mas eu só selecionei e botei aqui Mas como que eu vou falar sério agora depois da bala house na perereca? Acho que eu vou ter que pedir alguém pra fazer uma seleção Na próxima vez da ordem das caixinhas Mas vamos lá Realmente muito triste Essa foi uma loucura não engraçada Mas realmente uma loucura de desespero E na vida, às vezes acontece, né? A gente passa... Não tô conseguindo Que bom que você não se jogou Que você tá bem Continue bem E procura terapia Gente, terapia A gente precisa fazer terapia Embora tenha um tempo que eu não faça Mas assim, quando bateu o desespero A água bateu na bunda Sabe? Nessa sensação de tipo Caraca, o que eu vou fazer na vida? Eu corri pra terapia E pra mim foi muito bom Foi muito bom Me ajudou a me segurar No mundo real, sabe? Pra não dar uma pirada dessa Porque... É... Não vou te julgar Assim... É... Nunca me deu vontade de jogar na linha do trem Mas já passou pela minha cabeça No sentido de tipo Tô cansado de viver Acho que já... Já tá bom Deus Já pode me chamar aí Essa sensação já bateu Mas assim, não deu querer tirar minha própria vida Porque isso não Então vamos lá Próxima caixinha Me masturbei na aula quando eu tinha 13 anos A gente vai relevar aqui Porque você tem 13 anos, né? Porque na sala de aula Não é o lugar pra você fazer esse tipo de coisa E gente, eu já falei aqui várias vezes Pode ser engraçado pra ler um vídeo Pra contar Mas esse tipo de coisa pode dar muito ruim Você se masturbar em lugares públicos Isso não é correto Isso não é certo Você pode ter sérios problemas com isso Depois que passa Em algumas situações Podem até ser engraçadas Mas assim Se a gente for parar pra olhar na real Isso aqui não é engraçado Não é sala de aula Lugar público No cinema No ônibus Não é lugar pra você fazer esse tipo de coisa Isso aqui tá... Tá errado Quebrei a minha fíbula Para emagrecer Para chamar a atenção de um macho Peraí gente O que é fíbula? Definição A tíbia e a fíbula São os ossos da perna A tíbia se articula Com os cônjulos do fêmur Formando a articulação do joelho Da qual a fíbula Não faz parte Enquanto que a fíbula Atua basicamente Como um local Para fixação Dos músculos da perna Putz grila Isso deve ter doído pra cacete Dor muscular já dói A galera que tem extensão Eu já tive Uma extensão muscular E assim Gente Isso dói O raio Então imagino que tipo Quebrar a fíbula Deve ter doído bastante Para emagrecer Para chamar a atenção de um macho Pelo amor de Deus né gente Se você quer emagrecer Se você quer engordar Se você quer ficar forte Que seja pra você Que não seja pra chamar a atenção de macho De mulher nenhuma Isso tem que ser pra você Mudou o seu cabelo Fez a harmonização facial Botou botox Gente Qualquer coisa Isso A motivação Tem que ser pra gente A gente tem que fazer Pra ficar bem pra gente Não pras pessoas Ok Mas assim Loucura Loucura demais Tentei enfiar o pinto Na garrafa pet Mas não deu Que bom que não deu né Que bom que não deu Porque assim né Tipo O buraco da garrafa pet É meio pequeno né Eu acho que nesse caso Que você tem que estar feliz Que não deu Não tinha outro buraco Pra você enfiar não Sei lá Qualquer coisa Na falta da garrafa pet Você faz assim com a mão Deixa pra lá Esses foram as maiores loucuras Que vocês me mandaram Tem mais um monte aqui Mas eu vou gravar Uma parte 2 aqui Porque tem muita loucura Vocês são loucos demais Me diz aqui nos comentários Eu tô vendo a vida certa Ou eu tô vendo a vida errada Isso aqui tudo é loucura Ou pra vocês Isso é super normal Me conta aqui nos comentários Se você já fez alguma loucura parecida Se você assistiu esse vídeo até o final Comenta aqui embaixo É só fechar a mão Né Pode ficar melhor Do que o buraco da garrafa pet Então bota aí É só fechar a mão Que eu vou saber Que você assistiu esse vídeo Até o final Me deu essa moral Que isso é muito importante pra mim E é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau